E galera, beleza de nota com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, primeiramente Importante que você comente nesse vídeo e deixe o seu like Pra que o YouTube possa recomendar esses vídeos para mais pessoas E também, meu Instagram está na descrição, se você não me segue, segue lá Bom, recentemente, nos últimos dias, saiu a notícia que poderia haver um tsunami no Brasil Coisa que nunca aconteceu nas nossas terras O Brasil é uma terra que não tem terremotos, tem uns tremorzinhos, mas nada que aconteça como acontece lá fora Turacão, tsunami, essas coisas não acontecem por aqui Essa notícia, obviamente, deve ter apavorado muita gente que mora no litoral Porque os lugares mais atingidos, ou que é atingida é litoral Mas era um vulcão aí que já entrou em erupção quando eu estou gravando esse vídeo E as chances são bem pequenas, bem pequenas Eu acho que isso aí nunca vai acontecer aqui no Brasil, sinceramente Pode acontecer? Pode, mas eu acho que não Enfim, galera, vocês vão assistir um vídeo Eu até procurei esse vídeo pra reagir ele novamente Só que o cara que criou ele, ele removeu do YouTube o vídeo Então eu não consegui, mas eu tenho uma gravação desse vídeo Que é espetacular, mano É simplesmente sensacional, o cara usa a computação gráfica Ele faz uma coisa incrível, vocês vão assistir, quem não assistiu Quem já assistiu, assiste de novo, que é bem legal De como seria um tsunami no Brasil Ou como que é em qualquer lugar do mundo, né? As águas realmente tem muita força e destrói tudo que vem pela frente Certo? E você que mora no litoral aí, ficou com medinho? Comenta aqui embaixo Então eu vou deixar vocês assistindo aí Que é, esse vídeo é sensacional Esse vídeo é sensacional Beleza, galera? Então, acompanha aí o tsunami como seria no Brasil Não sei Vamos ver se a gente vai se impressionar com essa Mano, as paradas Ele tá fazendo poucos vídeos Que ele deve ter um trabalhinho pra fazer isso aqui Ó, o fim de Los Santos Ó, parece bagulho de cinema, né? Vou subir aqui a minha câmera que ela tá muito baixa Olha lá, o... Caraca, moleque Bagulho crazy, mano Ó, satélite O... Como é que é o nome dele ali? O... Cara, tô esquecendo Nossa, cara, tô ficando velho, velho O Lester Meteoro, meteoro Nossa, mano Ficou... Ficou... Caraca Ó, meteoro Meteoro caiu no mar E? Nossa, mano Que louco Cara, eu queria que tivesse um script que como gera o furacão gerasse o tsunami Seria muito louco, velho Se tivesse Ó, o Lester, velho Todo torto Tá tudo tranquilo Nossa, olha a onda, mano Caraca, as pessoas correndo Quando o tsunami faz a água puxa, né? Caraca Que épico, mano Olha isso Olha isso aqui Cês tão vendo? Acho que o meu mouse passando aqui Olha o tamanho dessa tsunami, velho Olha isso Ó Nossa, mano Queria que tivesse um script, velho Olha ele andando, ó Nossa, mano Que louco, velho Que louco A força da água, maluco Vai, não dá Vai, não dá Mano O cara é bom, velho Faz essa animação aí Ele é bom Ele é bom Sai, tio Lascou Vai embora, vai embora Ih, rapaz Aconteceu É pinga Cachaça Vai, tia Nossa, vai, galera Ah, mano Se tivesse um bagulho que fizesse aí Eu ia fazer tanto vídeo de tsunami Olha só, cara Que louco Ó, 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 ó Mano Muito louco Muito louco Muito louco Ó, isso aí já é o mod Já Isso aí é o mod Que eu uso Olha o tamanho do tsunami Caraca, mano Só falta Não, o prédio não vai cair Olha Eita Olha a água Malandro Muito louco a animação, né Fala sério Caraca A moto tá ali Caraca, mano Parece cinema, velho Ficou muito louco, mano As animações que ele faz É incrível Eu não sei se chama animação Computação gráfica Animação é quando é desenho, né Tá certo Caraca, que é isso aí Quem tá no submarino É o Lester, velho É o que, fi Esse aí Vim, dá Você é esperto O Lester saiu no submarino Muito louco Muito louco Muito louco Bom, galera Ele tem mais outros vídeos aqui no canal Tem vários vídeos nessa pegada aí Cara, eu gosto demais Dessa parada E... É isso aí Tem vulcão Entrando em a opção Apocalipse É... Meteoro Chuva de meteoro Várias outras animações aqui São até um pouco Antigas Começou a chover Não sei se vocês estão vendo Mas se vocês quiserem Que eu trago mais vídeos assim Mais frequência Talvez até traga um domingo Quem sabe Comenta aqui embaixo Beleza? E quem tá com saudade aí Do tsunami Do dinantia Nossa Não é como isso aí Mas Eu curto bastante de fazer Dá um trabalho do cacete E se você não viu nenhum vídeo A relacionada do tsunami Dá uma olhinha Que tem uma playlist Chamada O fim do mundo Tem... Lugar apocalíptico Tem... Várias outras coisas aí É... No canal Bom, galera Espero que vocês tenham gostado E se gostou Clica no gostei Adiciona os favoritos Se inscreve no canal Obrigado pela moral Tá chovendo? Fui! Tchau